Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente o nosso aberto em ti Leva-me a longe os homens Necessitem da palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente o nosso aberto em ti Fabiano Lima Obrigado 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 Obrigado